Bem-vindos ao nosso canal, onde a beleza e a ousadia se encontram. Hoje vamos ver os nossos vídeos mais populares aqui do canal, se você curtir e ficar até o final do vídeo, você vai concorrer a um corte de cabelo curto com um dos melhores cabeleireiros aqui do canal. Comente a cidade de onde você nos assiste. Vamos lá! Hoje vamos falar sobre o corte de cabelo feminino pichy e cute, um estilo ousado e moderno que tem feito sucesso entre as mulheres que buscam praticidade e estilo. Ele pode ser adaptado para diferentes texturas de cabelo, incluindo cabelos lisos, ondulados ou cacheados, permitindo uma grande variedade de estilos. Esse corte de cabelo versátil e fácil de manter, exigindo pouca manutenção diária. Ele pode ser facilmente estilizado com um pouco de produto para cabelo, como ser ou gel, permitindo criar diferentes looks para diferentes ocasiões. Para manter o estilo do pichy e cute, é necessário manter o cabelo bem curto nas laterais e na nuca, cortando-o a cada 4 ou 6 semanas. E se você gostou desse corte, já vai curtindo esse vídeo. Deixe nos comentários se você gostou e a cidade de onde você está assistindo. E esse corte de cabelo curto está em tendência no Brasil. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante. Para você que tem cabelos com pouco volume, é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Nesse corte o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo, ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Esse corte é uma das tendências do momento. O peixe e curte é o corte de cabelo curto feminino mais famosos do mundo e nunca sai de tendência. O corte peixe é um dos melhores cortes de cabelo feminino e um dos mais populares entre a mulherada. Popularmente conhecido como corte Joãozinho, ele não ganhou esse apelido por acaso. Suas características são os fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Esse estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou rosto mais quadrado. E esse foi o resultado desse curtinho bem moderno e incrível. Comente o que achou dessa transformação linda. Este corte é uma das tendências mais populares no momento. O corte peixe é o estilo de corte de cabelo curto feminino mais famoso em todo o mundo e nunca sai de moda. É um dos melhores cortes de cabelo feminino e um dos mais populares entre as mulheres. É conhecido como corte Joãozinho por suas características, que incluem fios super curtos e batidos na nuca, podendo ter um pouco mais de volume no topo ou na parte da franja. Este estilo de corte também se adequa a qualquer tipo de rosto, seja redondo, oval ou quadrado. E o resultado é sempre incrível, proporcionando um visual moderno e sofisticado. Se você está em busca de uma transformação radical no visual, o corte peixe pode ser a escolha perfeita para você. Comente abaixo o que achou dessa transformação linda. Neste estilo de corte, estamos prestes a realizar uma transformação incrível, e ele está entre os meus favoritos. É a escolha perfeita para mulheres que desejam uma mudança radical em seu visual, sendo um dos cortes de cabelo mais solicitados por nossas modelos. O cabeleireiro aplicou o processo de visagismo no rosto da cliente, examinando minuciosamente o estilo de corte que melhor se adequaria ao formato do rosto da modelo. Essa atenção AOS Detalhes é fundamental para garantir que o corte de cabelo seja impecável. Deixe seus comentários se já passou pelo processo de visagismo para descobrir qual estilo se encaixa melhor com o formato do seu rosto. Aguardamos seus comentários sobre o resultado desse corte incrível. Compartilhe suas impressões sobre esse corte curto e estiloso. AOS Detalhes é fundamental para garantir que o corte de cabelo seja impecável. O que é que é a escolha? AOS Detalhes é fundamental para garantir que o corte de cabelo seja impecável. Nesse corte, vamos fazer uma mudança incrível e é um dos meus preferidos. Esse corte é para aquelas mulheres que querem fazer uma mudança radical no seu visual. E também é um dos cortes de cabelo mais procurados pelas nossas modelos. Nesse corte, o cabeleireira fez o processo do visagismo no rosto da cliente para saber com detalhes do estilo de corte e se esse adequa ao formato de rosto da modelo. Veja que os detalhes são importantes para que o corte de cabelo fique perfeito. Deixe nos comentários se você já fez o estudo do formato do seu rosto com o processo do visagismo. Veja o resultado desse corte lindo. Comente o que achou desse curtinho lindo. Olá e bem-vindos ao canal Viver Bela. No vídeo de hoje apresentaremos uma seleção dos mais elegantes cortes de cabelo curto para mulheres contemporâneas. E se você acompanhar até o final, teremos um presente especial reservado para aquelas que adoram um visual curtinho. Compartilhem conosco a cidade de onde estão nos assistindo nos comentários abaixo. Para começar, temos o talentoso cabeleireiro Neo Carmo, demonstrando um corte conhecido como peixe curte. Fiquem conosco até o término deste vídeo para apreciar o resultado surpreendente desse adorável corte curto. Se você estiver interessado em entrar em contato com esse habilidoso cabeleireiro, todas as informações necessárias estarão disponíveis na descrição deste vídeo. Acompanhe o processo passo a passo para entender como esse corte é realizado. O corte começa com ajustes delicados na região da nuca, utilizando a navalha em movimentos superficiais para preservar a integridade dos fios. Em seguida detalhes são adicionados à parte de trás e à franja, tudo realizado com maestria usando tesoura e também a navalha. O próximo corte é de um dos cabeleireiros mais renomados aqui no Brasil, chamado NLL Carmo. O contato dele estará na descrição deste vídeo, já que ele possui um salão em São Paulo. Portanto, se você quiser entrar em contato, é só agendar. O nome desse corte também é chanel de bico. Veja como ele realiza todo esse processo em camadas, separando cada parte do cabelo para criar um volume bem generoso atrás. Observe que ele vai aparando as pontas, realizando um processo de repicação unilateral. Dê uma olhada no incrível resultado que esse corte de cabelo proporciona. Fique até o final deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar a cidade de onde você nos assiste. Na descrição, deixaremos um presente gratuito apenas para as mulheres que acompanham. Você ficará impressionada com o resultado final enquanto ele vai retirando todas as camadas desse cabelo, revelando as pontas do cabelo curto. Veja como esse corte curtinho fica maravilhoso. Confira! Esse corte é para quem busca mudar o visual, e buscar um corte moderno e lindo. Os cortes de cabelo curtos estão em alta, e são uma tendência para 2023. Eles conferem um visual moderno, despojado e cheio de personalidade. Com opções como peixe e cut, bob cut ou blunt cut, você pode escolher o estilo que mais combina com você e expressar sua individualidade. As funcionalidades e benefícios de ter cabelo curto em 2023 são muitos. Facilidade de manutenção, economia de produtos, maior conforto, estilo moderno e renovação da autoconfiança. Não tenha medo de arriscar e se permita experimentar essa transformação. Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre as funcionalidades e benefícios de ter um corte de cabelo curto em 2023. Se você está pensando em mudar o visual, fique ligado! Ah, porque temos algumas ótimas razões para aderir aos fios mais curtos. Então já vai deixando nos comentários a cidade de onde você está assistindo esse vídeo, vamos lá! Ter um cabelo curto é sinônimo de praticidade. Você economiza tempo na hora de lavar, secar e estilizar os fios. Além disso, o cabelo curto seca mais rápido e é mais fácil de cuidar no dia a dia. Então, se você busca uma rotina mais simplificada, esse é o caminho. Esse é um dos benefícios desse corte maravilhoso, e você ama cabelo curto? Tchau!